KBT, a pessoa que me fez chorar com depoimento. Olá a todos, super educado, olá. Das construtoras da carteira, Melnick, MRV e Cirela, qual você vê com maior potencial de crescimento nos próximos anos? Vamos lá, depende do que você pensa próximos anos. É meio absurdo querer prever o futuro anos à frente. Mas assim, com o movimento todo, quando eu penso sustentabilidade, médio e longo prazo, expansão, com o movimento todo que tem sido feito, seria a MRV. Por quê? A Cirela faz o que ela faz muito bem. Estão me falando aqui, a Americana subiu 22, o Paulão me avisou aqui, a Americana subiu 22,56% hoje a 15,97%. Obrigado, Paulão. Ali daquelas três seria o quê? MRV. Por quê? Porque a MRV está fazendo todo um trabalho de diversificação operacional gigantesco. E ele falou que eu me entreguei, que eu moro em Floripa. É verdade, Paulo, é verdade. Eu me divirto com vocês, cara. Das construtoras em carteira ali, a MRV, porque ela está fazendo um trabalho de diversificação operacional que faz com que ela veja o médio e longo prazo muito mais amplo de expansão do que as outras operações. A Cirela faz muito bem o que ela faz, mas ela não tem nenhum tipo, pelo menos até o momento, não mostra, tirando aquela startup que ela comprou para a Cash, me acho, mas não mostra nenhum estímulo muito grande, nenhuma vontade muito grande de ter uma expansão muito grande da coisa que ela faz, certo? Então ali eu não vejo. Eu vejo mais ela mantendo muito bem o que ela faz, muito bem, mas continuando naquela linha. Alto padrão, prédio com a pinifarina, fazendo design, por aí vai. A Melnick tem um tamanho muito pequeno, imagino que queira expandir ali no Rio Grande do Sul, mas novamente, a operação para chegar num tamanho que consiga fazer efeito, de fato, e eu consiga pensar a evolução de longo prazo, eu acho que tem um resultado muito bem feito, mas é uma operação que eventualmente vai chegar naquele momento e a gente fala, olha, ótimo, está no preço legal, pagou, é o que veio. A MRV tem um histórico de crescer, dá origem a novos negócios e tem a consciência de fazer spin-off daquele negócio, jogar para fora. A gente tem o Banco Inter que veio dali, a gente tem a Log Commercial Properties que veio dali, todas elas spin-off. A operação começou, ela mesma, a financiar os próprios imóveis. Cresceu demais, virou um banco, off, cai fora, certo? MRV, a Log, Log legal, a gente começou a investir em Galpão, começou a dar super certo, começou a crescer demais, fora. Certo? E a operação agora, tem a Lugo, que é uma operação que tem algum vínculo com a MRV, mas eu não vejo o porquê não seria eventualmente um spin-off, certo? Tem o restante, se a Résia, a antiga HS, a operação lá fora, começa a crescer, eu acho que vai ficar um pouco complexo de lidar com mercados tão diferentes dentro do mesmo guarda-chuva. Imagino também que não seria muito problema Résia para fora, certo? E aí você tem uma operação que está bem diversificada, que agora, pela primeira vez nesse trimestre, tem o FGTS sendo responsável por menos de 50% do financiamento das operações compradas ali. O que quer dizer o quê? Que eu estou reduzindo ou aumentando a participação de outras áreas que não se resumem à baixa renda. Então, ela tem um projeto que, se eu pensar a longo prazo, é muito mais consistente, sustentável e com espaço, motores de crescimento, que é o que eu costumo falar para a Via, do que as outras operações. Então, o Cirela deve continuar fazendo maravilhosamente muito bem o que faz. A Melny, que tem todo um trabalho para crescer e se firmar cada vez mais como uma operação de grande porte no sul do país. E a MRV, não. A MRV, de fato, já é uma, se não me engano, a maior construtora de moradias do país, ou uma das maiores. E ela sempre está inovando e abrindo, expandindo vertentes de negócio que não são os originais. E está dando certo. A Lugo está indo super bem, fechando o pacotinho, vendendo por FII e administrando. A antiga HS, a Résia, segurou a operação durante esse período que a gente teve de dificuldade com o Casa Verde e Amarelo. Então, claramente, quando eu penso expansão sustentável, médio e longo prazo, seria a MRV. Espero ter sido claro. Então, claro.